O ano mal iniciou e Silvio Santos já alimentou sua rixa com os executivos do SBT, que ficaram enfurecidos diante do cancelamento do Vem Pra Cá, de Patrícia Abravanel e Gabriel Cartolano, que não completou nenhum ano no ar. Para quem não sabe, a revista eletrônica matinal realmente não conseguiu emplacar em nenhum de seus horários e amargava na média dos três no Ibope, perdendo até para o Fala Brasil da Record. Mas, de acordo com o TV Pop, o motivo real para Silvio Santos decretar o fim da atração do SBT foi o teto de gasto alto. Para se ter uma ideia, sustentar o Vem Pra Cá era mais caro que o Mais Você e Fala Brasil, sendo que não trazia tanto retorno financeiro. Como se isso não bastasse, o portal garantiu que o Vem Pra Cá só ficou tanto tempo no ar por conta de Patrícia Abravanel. Mas, como ela assumiu definitivamente o programa Silvio Santos, não poderia mais voltar. No entanto, o titular do dominical voltará a comandá-lo esse ano, mas, apenas algumas vezes por mês. O prejuízo foi a gota d'água para o dono do baú, e os executivos esperavam que o chefão mudasse a decisão, afinal, estavam buscando ideias para reduzir custos e enfim fazer a revista emplacar. Com a saída de Patrícia Abravanel, eles esperavam conseguir novos apresentadores com mais apelo comercial. Pois bem, realmente não foi possível e Silvio Santos deu seu ultimato. Ainda segundo o TV Pop, a coisa ficou ainda pior quando o patrão remanejou a verba do matinal ao Bom Dia e Cia, que garantiu uma nova leva de séries e desenhos infantis. Analisando o que foi informado, conclui-se que o pensamento de Silvio Santos é que realmente não adianta nadar no mesmo caminho das rivais, e sim, apostar no que sempre foi seu carro-chefe, a programação voltada para crianças. O pensamento do dono do baú não é de se estranhar, afinal, ele é o único da TV aberta que ainda aposta na audiência teen, então, não terá grandes concorrências entre esse público.